E a partir de hoje, as aulas presenciais na rede municipal de ensino aqui do Rio passam a ser obrigatórias. Só pode manter o ensino remoto o aluno que comprovar alguma comorbidade, claro, apresentar o atestado médico. Nesta escola na Tijuca, na Zona Norte, o clima era de concentração. Foi a primeira vez desde o início da pandemia que as turmas ficaram completas. Aqui as matérias estão sendo dadas normalmente, como era antigamente. É uma sensação muito boa, porque o contato do professor com o aluno é super importante. A partir desta quarta-feira, é obrigatória a volta presencial às escolas na rede municipal de ensino do Rio. Apenas alunos com comorbidades podem continuar de forma remota. Esse é um passo muito importante para resgatar todos os alunos que estão afastados da escola por qualquer motivo. O lugar de criança é na escola. Na escola é legal porque tem a professora, ela explica, já tem a matéria ali certinha para a gente. O Rio é a primeira capital do Brasil a retomar com a obrigatoriedade das aulas presenciais. Mas ainda é preciso ter cuidado. Medidas sanitárias ainda são necessárias, como o uso de máscara e de álcool em gel. A prefeitura também criou programas de reforço de português e matemática, além de sessões de apoio entre alunos do nono ano e Carioca 2, com estudantes universitários. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, as escolas abriram os portões pela primeira vez desde 16 de março do ano passado. 121 unidades de ensino retomaram as atividades presenciais. 22 ainda passam por reformas. Mas na cidade, a volta ainda é facultativa e com turmas com aulas alternadas. Nós vamos dividir 50% dos alunos, turma A e turma B, e aí nós teremos o atendimento semanal aos nossos alunos. A gente vai trabalhar com o ensino híbrido.